É do Taboá da Ponta Lembrança, é do Taboá da W.R. de Valdivar, deu, presença brasileira do Coutinho, liga a pressa e nasceu, começamos lá. Nociano de Oliveira, somente quem gostou, fatigamos por esse aparecidense aí. O ex-cowboy que vocês assistiram, o Ex-Quartur, é o campeão de Barretos, Comorado, Ariquemes, Paranapuã, um dos melhores cowboys de toda a história do Coutinho, sabe por que ele é um dos melhores?